Vai acordar não, ô maluco? Bora, já tá dando um mudo, né? Galera, acordamos atrasados, como sempre, né, velho? A gente pra atrasar é aquela coisa maravilhosa. Na verdade não foi atrasado, a gente combinou um horário pra sair, só que o pessoal acordou mais cedo que a gente e ficou agoniando, ligando desde 5 horas da manhã pra gente descer, velho. E tamo aqui agora no hotel, ajeitando tudo. É, a gente não vai com a roupa que vai competir, porque eu tô com medo, velho. Na verdade não é medo, né? Eu não quero sair de calça e coturno. Como a gente vai jogar de calça e coturno, coturno do manado, olha isso, velho. Tem um coturno do manado aqui, chegando lá eu mostro pra vocês. Tem um coturno do manado aqui, uma calça, corpo na mochila. De boa, velho, de boa mesmo. Eu vou mostrar aqui, ó. Se liga, vou tomar um café da manhã agora. Esse aqui, na verdade, essa gilete não veio não, viu, galera? Esse aqui foi o Rafa que já fez a barba ali. Mas aqui, ó, tem um negocinho pra tomar um café. Esse aqui que eu não entendi o que que é. Parece um pedaço de papelão, mas eu acho que é um biscoito, velho. Deve ser um biscoito e dá sorte. Depois eu vou comer pra dar sorte, hein, Rafa? Pra dar sorte na competição. E vamos lá, velho. Olha aqui a mala, vê. Sim, trouxe o drone pra fazer umas imagens. Hoje eu não vou levar ele e amanhã eu levo. E vou tentar subir ele da varanda aqui do hotel também. Não sei como são as legislações de drone e tal, então eu vou dar uma pesquisada ainda pra poder subir e não dar B.O. nenhum. E aí, só a chanelinha que eles dão aqui também, que legal, no hotel. Se der B.O. Se der B.O. entrar, vai ficar por aqui já, né, irmão? E, galera, vamos lá. Vocês já viram o vídeo de ontem, a gente chegando. E o vídeo de hoje é a gente indo lá pra conhecer como que tá a estrutura. E vou mostrar pra vocês como que tá a estrutura aqui também no hotel. Vou tomar um café da manhã e eu mostro pra vocês. Bora lá. Isso aqui era tua pasta de dente. Isso aqui veio no kit, pô. Veio no kit, eu tenho duas dessas. Mira a dente. Deixa seu dente branquinho, ó lá. Galera, chegamos pra tomar o café da manhã, ó. Se liga no café. Red, muito top, velho. Esse aqui é café da manhã, irmão, né? Não é almoço não, velho. Cadê? Não, você não foi no duvidoso, não. Você foi só no certo, né? No certo. Eu botei algumas coisas duvidosas aqui, mas vai dar bom. Franguinho frito, um negocinho aqui, um bolinho de porco. Aqui tem sushi. Tô vivendo experiências, eu quero picles e... Ah, não, mas tá comendo comida de passarinho, pô? Não, sei lá. Vai que dá. Ih, rapaz, tá comendo o que aí? Frango. Achei um pão ali. Os caras tudo com medo, velho. Eu, na verdade, eu fiquei meio com medo de passar mal, que é coisa que a gente não tá acostumado a comer. Mas é experiência, velho. Como a gente já tá aqui, vamos comer a comida daqui. Vamos pegar um ônibus ali, ó. Disseram que vai vir com um ônibus pra buscar a gente ali na frente. E deixa eu mostrar pra vocês aqui o que o pessoal preparou aqui já na recepção do hotel. Então você chega no hotel, velho, já tem aquele banner ali, ó, da G&G, as bandeiras dos países. Olha o hall desse hotel. Deixa eu abrir a câmera aqui. Se liga. Olha o luxo que é esse aqui, velho. Que doideira. E agora a gente vai pro local que vai acontecer a competição. É um tempo daqui, ó. Já até chegou o ônibus ali. Eu acho que é aquele ônibus ali que a gente vai pegar. Por que que não abriu aí? É, um QR Code. QR Code o quê? Eu não peguei QR Code não, velho. QR Code? Ah, não tem esse QR Code aí não. Bota aí, bota aí pra galera bater o QR Code aí também. Já vai ter passado, já, né? E vamos lá, velho. Vou mostrar pra vocês, fazer um takezinho aí, um clipe pra vocês verem um pouco do que é Taiwan. É um choque de realidade, velho. Muito grande pra quem mora na América do Sul, vem pra cá. Cara, cultura totalmente diferente. Isso pra mim é o que mais vale nisso tudo. É você ter essa experiência de culturas novas. Chegamos agora, galera, aqui. O World Trade Center, que é o prédio onde vai ter a competição, ó. Todo mundo aqui já. Chegou, galera, de todos os países. Vai começar, irmão. Cadê o Rafios? Cadê o Rafios? Não tô entendendo nada, vamos traduzir aqui. Liga teu negócio aí pra traduzir, ó. Ó, galera, como é que a gente tá fazendo as traduções aqui em Taiwan. Vamos pegar essa bandeira aqui pra traduzir. Como é que é que você tá traduzindo? China 34. Equipe 2334. Uma hora que bota no celular, aprende ou traduz, velho. Porque não tá dando pra entender nada, velho. E hoje a gente vai fazer reconhecimento da área, vai pegar os equipamentos, já regular. E amanhã que começa o mesmo evento. Hoje é mais um ensaio aí da abertura do evento. E, mano, estrutura absurda. O Jiu Airsoft do Brasil vai chegar nesse nível, velho. A gente tá lutando pra isso. E tem um chãozinho pra andar ainda, mas vai dar certo. Se liga aqui a estrutura do... Tudo bem? Aí, ó, galera da África. E vamos. A galera toda. E aqui é a área, galera, ó. Se liga. Primeiras impressões do evento. Estamos entrando agora. E aí, mano, estrutura? Cara, top, né, mano? Quer dizer, eu tô falando, né? Um dia a gente chega nesse nível do Brasil, né, de confesão. Vamos. Todo mundo aí já preparado pra fazer o reconhecimento e pegar equipamento. E agora? Acho que é ali, ó, que a gente tem que ir, né, não? Com amor. A gente tem que ir ali, né, pegar as informações e ver o que a gente tem que fazer. Retiramos o kit aqui, ó. Informe o país. E aqui é o kit. É os nossos números, né? A gente vai ter que utilizar esses números aí. Eu acho que tem um crachá aí também. Abre aí, vamos ver. Vamos ver aí, galera. Aqui que o pessoal entrega pra gente. Tem um crachá e uns petezinhos. Crachá, uns petezinhos. Adesivos. Aqui, ó. Os cracházinhos aqui. 41. Lucas. Óbvio. Tem mais coisa aqui. Tem mais coisa aí dentro. Ah, é os crachás. Dois kits de crachá. E três. Nesse vídeo vocês vão ver a entrada aí. Vocês viram, na verdade, já a entrada, como que é o evento, como que pega ali o kit. A gente acabou de pegar, ó. Já estamos com os crachás. E agora a gente vai pegar os equipamentos. Então vamos registrar aqui o nome do equipamento, o número. O meu papel tá aí, né? Tá. Ah, então deixa eu ter uma olhada aí. A gente vai registrar com o número aqui e pegar os equipamentos já pra regular ali, ó. O pessoal tá regulando. E uma coisa diferente também. Eu tinha mostrado pra vocês os alvos que vão ser utilizados na competição mudaram, galera. Então a gente treinou com um tipo de alvo. Eu acredito que esse alvo de hoje, ele seja um pouco melhor. Vocês estão escutando barulho? Ele é um pratinho. Vou mostrar pra vocês depois mais detalhado. E agora vamos pegar aqui os equipamentos, ó. Ali tem uma semi-16 e a ARP 556, que foi a que a gente treinou. E é a que vai ser a da competição. Ali tem as ARP 556. Muito equipamento. E como eu falei pra vocês, a gente registra o equipamento, faz a regulagem e depois devolve pra eles e a gente não fica com os equipamentos. Aí só vai pegar amanhã na hora da competição. Então fica regulado da nossa forma, eles botam adesivo e guardam. Já pegamos os equipamentos do jogo, ó. A ARP 556. A galera toda aqui, ajustando o equipamento. E vamos fazer os testes do equipamento, deixar ela regulada, tudo ali. Já colocamos bolinha. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui pega os equipamentos, que ficam todos. Você dá o nome ali e registra o seu crachá. Tem o seu cracházinho aqui, onde você vai registrar ali. E aqui, ó, você vai encher as bolinhas. O Matheus tá enchendo aqui. Tem bolinha livre e gás livre aí. Pô, eu tava vendo, pouca bolinha no mag, hein, velho. Galera, eu acho que cabe quantos aqui? 30, né? 30 no máximo. Mag real cap. E vai ser esse aqui que vai ser da competição. Porque tem recarga, né? Então a ideia é essa, pra recarregar. E ali a gente fez o credenciamento. Aqui, a gente pegou o equipamento, ó. Estão entregando os equipamentos. E agora vamos fazer a regulagem. Vamos ver como é que tá o equipamento. E deixar ele afiado pra amanhã. O que eu tinha falado pra vocês dos alvos, ó. Eu mostrei pra vocês no treinamento, que era aquele alvo de bolinha. Aqui é esse alvo chapado, galera. Sim. Vocês estão vendo lá. Ele faz o barulho da lata batendo. E aciona o verde e o vermelho em volta. Achei muito bom, velho. E aqui, nossos equipamentos. Vamos ali pra mesinha. Dar uma descansada. E os equipamentos a gente entrega na hora que encerrar aqui. E tem um espaço aqui, ó. Reservado pra todos os times. E já tem os capacetes. Eles cedem pra gente aqui. Capacete da G&G. Isso aqui, ó, galera. Esse evento aqui. Escutem esse nome. Esse evento é muito foda. E aí o pessoal tá aqui. Vamos ver se a gente faz uma parceria pra ano que vem. A gente tá colando lá. E eles colando na WB. A aguinha da G&G. E aqui os equipamentos que a gente já fez ali. Os testes. Fez a regulagem. O pet dos meninos aqui, ó. Do Ed e do Matheus. Que da hora. E daqui de cima a gente consegue ver as estações. Entra naquela porta lá. Primeira estação vem. Esse é aquele que tem os quatro estágios, né? É. Aí depois entra na segunda estação. Aí a terceira estação tem que carregar o boneco. Carrega o boneco lá pra aquele ponto azul. Segurar lá naquele corredor, né? Vai lá. O laser tá bem aqui, galera. Aqui é o laser. Eu tenho um laser que um tem que ficar segurando pro outro passar e depois segura pro outro voltar. Porque se passar no laser é desclassificado. Então tem vários detalhezinhos que a gente vai estudar aqui agora. E eu mostro pra vocês. A gente vai entrar na outra pista ali, ó. Ali tem outro estágio. Aqui é um estágio. E ali vai acontecer a corrida suicida. Que é corrida de nove metros com alvo de 25. E a experiência aqui, velho, é incrível, mano. Olha a estrutura que os caras montaram dentro de um mega edifício. Com gente de todo mundo. E muito bem organizado. A gente conseguiu fazer os testes ali. Pegamos equipamentos. Todo mundo recebendo a gente super bem, velho. A recepção absurda. E já já vai ter ali um ensaio também da abertura. E ali deve acontecer a abertura. Tem um painel de LED onde vai ter as apresentações. Passar o ritmo do evento também. E essa é a estrutura do G&G Cup 2023, velho. Tinha falado que a corrida suicida ia acontecer lá. Mas eu acho que vai ser aqui, ó. Aqui que tem seis estandes pra gente fazer. E a corrida você corre até essa linha aqui. Pisa na linha azul e volta pra disparar. Então a corrida de nove... Aqui tem as explicações, ó. Tem que pegar o... Ah, não. Tem inglês aqui também. Então aqui tá as explicações. Aperta o botão. Corre, pisa na linha azul. Volta, elimina 25 alvos. E faz a contagem ali no... Então esse aqui é o botão de start, ó. A gente vai começar aqui. Aperta o botão. Em todo lugar que você vai, tem essa caixinha com BBS. Speedloader e gás Puff Dino, velho. É o gás que eles utilizam aqui nas pistolas. E é o mais utilizado aí no mundo do Airsoft. Puff Dino manda muito bem. E tem óculos também aí. Tudo disponível pra galera. E, velho, bolinha liberada e gás também. E aqui, ó. Os equipamentos de exposição. Então isso aqui é tudo os lançamentos da G&G. Tem umas pistolas muito foda aqui, ó. Essas aqui eu mostrei pra vocês no canal. Farnove. Todos os modelos. A SM-C9. As pistolas ali, ó. Pistolas, muito foda. Eu nunca ia usar, mas é só só. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Olha isso aqui, velho. Olha os detalhes dessa consola. Olha isso, galera. E o peso dela também. Muito absurdo. Lembrando, tá sem ponteira porque nós estamos em Taiwan. E as regras aqui também são diferentes, ó. Olha isso, velho. E o peso é o que surpreende. O peso praticamente real. Parte de emergência. Pronto-socorro aqui também. E esses banners aqui, ó. Eu acho que a gente pode sacar ali um banner desse aqui e levar pra casa, ó. Olha isso. Vira um quadro, galera. Esse aqui é o James Lee. É bem provável que vocês vão ver ele aí. Ele é o dono da G&G, o criador disso tudo. Depois eu conto um pouco mais da história da G&G que eu aprendi aqui. E, velho, é absurdo. Então, cara, esse aqui é o seu dono. O stage 2, você e o seu time, você estarão se juntar com a família Elasticse. Então, vocês gostam disso. Vem lá e coloquem. Vamos lá, tá bom? Então, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passaram um briefing aqui, ó. Como vocês viram, ganhamos um bonézinho. E agora vamos começar os testes. A gente vai poder passar nas pistas pra fazer o teste, reconhecimento. E amanhã começa a competição. E eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui, porque tem muita coisa pra filmar pra vocês ainda. E o vídeo de amanhã ainda é a continuação de hoje, porque eu quero pegar agora a parte do reconhecimento do campo. Se você curtiu esse vídeo, mete o dedo no like, se inscreve aí no canal, segue a gente nas redes sociais. Tamo junto, que aqui é manada. Fui. Fui.